E se é o cadalco de curto, caralho, só lançar nava Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Joga pro malvadão, a porra da xereca 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 Tô bolando o plano Tô bolando o plano Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Tô bolando o plano Tô bolando o plano Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Se for moreninha, tô colocando Se for pretinho, tô colocando Se for orinha, tô colocando Tô colocando, tô colocando Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Então vem pirainha Sua gostosa do caralho Hoje um DJ Chris vai te tacar um pau molado Então vem pirainha Com a xerequinha posicionando Que eu vou te botando Que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Joga pro malvadão A porra da xereca 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 Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Se for moreninha, tô colocando Se for pretinha, tô colocando Se for orinha, tô colocando Tô colocando, tô colocando Eu tenho que comer mil xerecas esse ano Então vem pirainha, sua gostosa do caralho Hoje um DJ X vai te tacar um pão molado Então vem pirainha, com a xerequinha posicionando Que eu vou te botando Que eu vou te empurrando, eu vou te catucando Que eu vou te empurrando, eu vou te catucando 24 por 48, minha favela vai tocar